Vai Corinthians! Eu sou, eu sou Dinho da VB Na moral eu tô cantando Revei, planta a mão e grita Só quem é corintiano Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Porque, porque aqui no Brasil É a maior torcida Os corintianos cantam assim Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Libertadores E Mundial Esse foi o meu presente de Natal Libertadores E Mundial Esse foi o meu presente de Natal O polícia chega na rua, a 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 rua Porque aqui no Brasil é a maior torcida, os corintianos cantam assim Vai Corita! Vai Corita! Vai Corita! Vai Corita! Vai Corita! Libertadores e Mundial, esse foi o meu presente de Natal Libertadores e Mundial, esse foi o meu presente de Natal O polícia chega na rua, a 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 rua Vai Corita!